Tem muita gente que não tem hábito de fazer bolo, ou não sabe fazer bolo, ou está começando do zero. Me pergunta, Renata, me dá uma dica do que eu preciso comprar para poder começar a fazer bolo. Será que eu preciso investir um monte de dinheiro, um monte de equipamento, um monte de formas e utensílios para a gente poder começar a fazer bolo? A minha resposta é não. Não precisa gastar rios de dinheiro. Tudo que você tiver na sua casa, você pode usar. Na casa da gente sempre tem algum tabuleiro, alguma forma, nem que seja aquele tabuleiro retangular que você faz frango assado. Você já pode começar. Se você quiser começar nessa vida de confeiteira para vender, eu digo que tem um utensílio, que é o utensílio mais maravilhoso e imprescindível para a nossa confeitaria inclusiva. Você precisa da nossa amiga. Balança! Tchau.